o abandono é uma tremenda sacanagem a pessoa pegar um cão e por algum problema até gerado pelo próprio ser humano não conseguir e abandonar, simplesmente largar aquele animal ali na rua, isso pra mim é uma covardia graças a Deus hoje é lei, né? Abandono de animal é crime de cão isso aí é uma vitória mas... você vê as pessoas abandonando na beira da estrada, sabe que o cão vai ser atropelado? vai a gente já passou, já viu situações na internet das pessoas jogarem na beira de Guanabara o cão, aí vem um pescador alguém vai lhe resgata, porra sacanagem, cara, é a maldade tipo assim, não quer mais procura uma pessoa que queira, que vai dar o que aquele animal ali precisa vá num local sério, uma ONG que tem muito por aí pede ajuda, né, pra divulgar vai conseguir, sempre consegue sempre alguém, entendeu? Abandonar pra... pro covarde é o mais fácil, né? abre a porta e chuta o fogão pra fora é verdade, sim também né, então isso aí é uma covardia que não existe teve uma situação que eu vi eu tava vindo de carro e... eu tava na... não lembro agora se era a linha vermelha transolímpica não havia de mão dupla eu vindo de carro eu vi um carro parado mas tu não se liga e daqui a pouco aquele carro saiu, começou a andar e o cachorro só que tava na mão contrária o cachorro desesperadamente correndo atrás do carro, mano e o carro acelerando tu fala assim caralho, filha da puta abandonou o cachorro ali aí... meu irmão e o cachorro correndo atrás tu fala porra, que absurdo, mano eu não tinha nem como retornar, voltar naquela situação ali não tinha como conseguir ajudar pegar o cão eu fiquei com aquilo na cabeça falei, cara, e aí aquele cachorro? o que aconteceu com ele? já teve um caso que eu resgatei um cão na linha vermelha, né de moto eu tava na linha vermelha vendo os carros da frente desviando, né desviando rápido e eu vindo de moto nesse período eu morava em Mesquita aí tava ali quando eu olhei o cachorro com a boca toda sangrando assim no meio da pista com as patas abertas e deve ter tomado uma pancada do carro, né eu tava com a moto com aquela aranha aquele elástico assim no tanque aí eu parei peguei o cachorro botei no tanque que era o que eu tinha como fazer pra ajudar ele botei em cima do tanque amarrei ele com aquela aranha ali com o elástico ali e fui embora fui embora direto pra um veterinário que tinha lá na boca sua só que eu acho que ele foi pegando um ventinho no rosto foi se recuperando ali cara, quando eu cheguei na porta do veterinário eu fui lá dentro expliquei a situação falei, pô, cara tem como me ajudar o cachorro tava topelado peguei ali tirei da linha vermelha não sei nem o que eu vou fazer mas eu quero ajudar esse cão ele, não, vamos lá vamos olhar ele e tal cara, quando a gente pegou eu tirei o elástico de um lado quando o veterinário pegou ele ele deu-lhe um grampo no veterinário e saiu voado, filho voado eu rodei o bairro por uma hora uma hora e meia caçando ele em tudo que é buraco não achei mais o cachorro falei, cara o veterinário mesmo falou, cara fica tranquilo tu salvou a vida dele já, pô é, porque aí ele já tinha se recuperado mas foi frustrante pra caralho que eu queria fazer um pouco mas ele ficou bem ali mas foi legal ajudou pra caralho eu tô lá pra ele já tirou de lado um canto e levou ele pra outra área cara, ele ele ia ser atropelado era fato os carros estavam desviando muito em cima dele ia ter um que não ia ver e ia passar pra cima e ia ter um